o pessoal estamos aqui agora no sítio dos palmitos tô aqui ó com o meu amigo Maurício Maurício proprietário aqui olha do agroturismo aqui no Espírito Santo no sítio dos palmitos e nós vamos conhecer agora onde ficam os palmitos plantados não basta ser chefe você tem que conhecer isso tem que vir aqui conhecer fazer o agroturismo visitar a região vocês que querem fazer algo diferente um passeio diferente um passeio onde você aprenda que você conheça como são feitos os produtos que tem gente que não sabe esses dias eu tava deixa eu virar aqui para conversar com vocês esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela falou pra ver assim palmito da onde que veio o palmito ele achou que era assim um processo é alguma coisa criada numa indústria e nós vamos aprender olha aqui olha gente olha que coisa linda palmito jussara da mata proibido de cortar esse palmito tem proteção ambiental interessante a semente os passarinhos vão espalhando a semente e eles vão nascendo olha lá gente olha eles vão nascendo pela plantação dos próprios passarinhos eu tava falando que eu tava conversando uma pessoa que ela não sabia como que o palmito era feito ela achou que o palmito era feito como uma massa que a gente faz né e não sabia que era uma planta por incrível que pareça parece uma a gente fala assim aparece uma ignorância poxa uma pessoa não sabe tem muita coisa que a gente não sabe que a gente precisa vir conhecer e é importante quando você vem num lugar como esse vocês viram lá no vídeo eu fiz hoje hoje com a cássia nós grelhamos o palmito no self cooking center nós fizemos pudim de palmito eles têm aqui o sorvete de palmito eles têm o talharim de palmito eles têm o que que aqui tá me mostrando alguma coisa naquela árvore ali a que linda olha a gente vou puxar para vocês olha a gente olha que coisa a gente olha esse sítio isso aqui é agroturismo é você vir conhecer e visitar um lugar onde você vai aprender também sobre ele sobre as coisas como são plantadas como são feitas e o turismo turismo aqui em pedra azul é na cidade de pedra azul aqui no espírito santo ela é ele é espetacular porque você tem tudo em volta do turismo aqui é como se fosse um campus do Jordão aí de São Paulo né aqui é área de serra deles muito bom eu visitei muitos lugares a pedra azul parece que é uma pedra que muda de de acordo com 35 vezes ao dia né de acordo com o sol de acordo com o sol da andorinha a andorinha das peças da andorinha que caem 35 vezes muda de coloração gente olha o tamanho dessa propriedade uma reserva de palmácias e olha gente que eu tô tendo de aprendizagem aqui que isso faculdade de gastronomia não nos ensina eu a casa me ensinando a fazer o pudim de palmito você pode fazer o sorvete de palmito tem como fazer mousse de palmito bolo de palmito tudo que você consegue fazer com outros tipos de de produtos na em questão de doces você consegue fazer com o momento também só basta adaptar e é uma coisa saudável muito boa muito gostosa leve você pega o sabor do pudim de palmito gente é impressionante é um sabor leve suave é você não sente o leite condensado você não sente você sente um sabor que é indescritível é indescritível não dá para gente descrever é um sabor na boca que você é se você não tomar um cuidado um carinho no paladar você perde ele e fala assim meu é não consigo identificar da onde que vem e eu consegui identificar porque claro que o palmito mais atrás você sente o sabor verdadeiro do palmito porque muitas vezes a gente come por aí coisas que a gente acha que são palmito e na realidade são as partes duras do palmito que não deveriam nem ser comercializadas aqui o Maurício tava me falando ele a tem uma eficácia que eles não comercializam eu tô aqui com vocês e colocando a minha doma aqui agora eu vou filmar tem que colocar doma né e embora eu não vai entrar na cozinha eu gosto de estar sempre de doma então pessoal o que acontece eu tava conversando com eles aqui eles estavam me explicando o palmito ele é feito de folhas né folhas do palmito né folhas do palmito sim conforme você vai tirando as folhas de fora né a parte branquinha de dentro que vai ser o palmito que interessante pessoal a parte do palmito ela é incrível que ela é macia né a gente acha assim eu tinha aquele hábito de comprar aqueles palmitos às vezes de indústria e pegava aqueles palmitos que vinham muito duro pedaços pequenininhos pedaços grandes duros aí colocava para cozinhar na panela de pressão então eu fazia a minha empadinha assim como é que eu fazia eu pegava o palmito aquele cortado em cubos levava para a panela de pressão deixava cozinhando ele cozinhava ele na com um pouco da própria água dele né para poder pegar sabor deixava cozinhando depois eu misturava um creme branco nele ou se eu quisesse um rosê ele misturava um pouquinho de molho vermelho no creme branco e aí eu recheava as minhas empadinhas com isso ficava muito bom era maravilhoso mas assim não tinha nada a ver com o sabor do palmito que eu experimentei aqui então era uma coisa que eu eu pessoalmente dispensava eu falava eu não gosto de comer empada de palmito eu dispensava porque eu dizia ah não é não é o sabor que que eu falar que eu digo ah nossa eu preciso comer isso e interessante que quando eu cheguei aqui a Cássia falou para mim sobre o palmito eu falei assim ah não eu não preciso experimentar não sou muito fã de palmito ela falou não mas experimenta ele natura quando eu comi gente aquela maciez aquele sabor delicioso é fica no paladar você não consegue perder aquele sabor grelhado então para você que faz churrasco hoje com quilo da carne tão caro e você coloca lá um quilo tira 500 gramas 600 gramas fazer um churrasco de palmito gente eu já tô pensando nisso porque nós fizemos grelhados aqui ou seja teve tanto resultado bom que eu não posso deixar de compartilhar com vocês então estamos aqui olha na propriedade Maurício acho que é melhor você apresentar aqui a propriedade nessa parte da propriedade né pois é nós começamos em dois mil a trabalhar com palmito já tem uma própria propriedade desde 1990 em dois mil eu vi uma matéria sobre palmito e resolvi plantar aí nós fizemos mudas aproximadamente 500 mil mudas de palmito aqui nós contamos mais ou menos umas 80 mil mudas e o resto eu dei para os vizinhos para plantarem porque um palmito aqui no espírito santo na época da semana santa ela é muito requisitado para fazer a torta capixaba entendi e aí eu fiquei pensando se eu plantar sozinho vão acabar vindo aqui para buscar o palmito né exatamente aquela buscadinha de graça né então eu espalhei muda para todo lado e hoje é uma realidade o palmito na nossa região hoje nós temos muitos produtores de palmito nós temos uma indústria de palmito emenda nova né e o palmito você tava dizendo ainda há pouco a questão da textura né você quando compra um vidro de palmito é no supermercado que você vai comer e ele está duro você pode perceber que ele só está duro na parte externa o miolo é macio que quer dizer isso que o que é macio é palmito e o que é duro é casca deixaram uma casca ali não naquele toletinho entendeu o picado quando você compra que está duro é porque ele é feito com máquina você até citou ainda pouco o nome da máquina que fazia que eu esqueci o nome dela agora sim e o robocup então quando você corta com uma máquina ele vai cortar de qualquer jeito palmito duro mole e nós aqui no nosso caso fazemos tudo a mão extremamente artesanal então não vou colocar nunca um pedaço de palmito duro um pedaço de casca dentro do vidro só vou colocar palmito né então é essa é o segredo quando você for comprar um vidro de palmito no supermercado você não precisa pegar no vidro você olha o que se o palmito estiver todo para cima está macio se ele tiver tiver soltinho no vidro se tiver soltinho ele tem que estar se for palmito tem que estar para cima flutuar exatamente porque a casca é mais pesado do que o palmito se tiver casca ele vai ficar na parte de baixo aí você pula vai para o outro mas ele tem que estar soltinho dentro do vidro que interessante pessoal é importante isso né é da leveza dele fazer com que ele flutue porque porque a casca como ele é mais ele é mais pesado ele tem um peso maior do que a a densidade da água então ele vai descer então desceu você já olhou tá muito para baixo lá não compra busca aqueles que estão mais flutuando porque são realmente palmitos e pedaços de palmito exatamente que interessante e aí maurício e aqui é tudo palmito são vários tipos de palmito ou não olha nós temos aqui o que nós estamos vendo aqui por cima é a palmeira real australiana é lógico que essa é uma palmeira já de 20 anos ela está aí para preservação da espécie o que é a preservação da espécie são os cachos está vendo aquele cachinho vermelho lá então é onde a nossa contribuição com a natureza os pássaros vem aqui colhem as sementes e depois depositam ao longo aí das terras vizinhas né certo nós temos a palmeira real temos o imperial temos o pupunha temos jussara açaí jussair amargo imperial são muitas variedades o amargo a ela me falou que lembra muito o sabor do geló né exatamente teve um pé de amargo é esse aqui ó ainda não está na hora de cortar certo mas esse aqui é um pé de palmito amargo o nome dele aqui no espírito santo nossa variedade chama patioba mas se você for o centro-oeste do brasil é o guariroba né lá são outras variedades mas todos amargos com aquela aquele gostinho de geló só que bem mais amargo bem mais amargo interessante pessoal e aqui isso aqui não isso não é palmito é aqui não essa aqui é uma reserva florestal do resto da propriedade né certo isso a cerquinha aqui para a gente poder não cair ninguém mas aqui então é onde o termina né vamos dizer assim a pirambeira aqui é a reserva zinha que a gente não tem que fazer aqui não pode mexer né que interessante são muitas variedades de palmito e todos têm um cliente específico para eles mesmo o amargo mesmo o amargo gente olha isso aqui você que tá aqui no espírito santo você tá passando no espírito santo você tem que vir aqui conhecer é sensacional e você que tá querendo fazer gente olha isso olha esse ambiente gente o ambiente de serra olha essas montanhas um calorzinho gostoso agradável e à noite aquele calorzinho de serra aqui eles tem no sítio do palmito eles tem o chalezinho para você poder ficar então é realmente um agroturismo uma coisa que você realmente aprende muito com ela e você tem vários lugares que você pode visitar depois de vocês agora a gente vai descer e eu vou encerrar o vídeo mas vai seguindo para que eu possa ir explicando para vocês e quem tiver dúvida ainda em contato comigo ou com a Cássia ou com Maurício aqui no sentido dos palmitos para que eles possam indicar para vocês um forte abraço pessoal e até a próxima se Deus quiser tchau